Um quilo de flow e eu tô no veneno Vivendo como eu quero O sonho é no inferno e eu vou como se fosse o único plano sincero Então, tá entre o céu e o chão Aê, lembre-se, essa é a última chance E mesmo assim meu mano não vai ter nem revanche Cê sabe porque eu sou o Doug Magno e cabeçudo, tu parece até o Rick Vagulante worker Cê tá entendendo? Parece do apenas um show Meu mano eu vou rimando, tá ligado? Eu faço um flow Porque o Doug rimando aqui é apenas um show E quando eu faço o free te mata a galera grita Você tá entendendo? Pegou o trocadilho Meu mano o que eu faço? Parceiro que eu sou andarilho Não vai adiantar, cê não vai argumentar Meu mano você tá ligado que eu vou te matar Olha o pé do moleque, parceiro tu é freguês Eu cosso 42, você cosso 63 Eu não tô entendendo meu mano Que porra é essa? Bagulho é muito doido, sabe o Doug te atravessa Direito de resposta, MC Samurai 45, 25 Cara se ama com essa porra Os caras se ama com esse gai Caralho Porra, já viraram Eu, 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 eu Seu patrão é minha mano há vários dias Tretado com a minha tia Que ela tropeçou no seu nariz Caiu e sangrou lá na pia E o meu pai se abraçou Eu tô tranquilo, o samurai vai te gastar Porque ele tá aqui na sessão Cê tá ligado é sem revolta Não vai ter revanche Que depois que te bater Cê se recusa a vir na roda E o bagulho aqui é tranquilo Esse é muito feio Quer falar do meu pé Hoje não vai ser recreio Eu posso causar 76 animais Cê tá manjando minha roda Que é tudo proporcional E o bagulho é tranquilo Cê ganha um bate Pra mim tu tá magra Tu tá viciado em crack Você falou, mas eu não entendi na prática É porque eu sei que é a porra dessa tática Se a batata é no primeiro Pra mim não tem resposta Só que eu te atavo no mesmo jeito E provo que tô no bosta Mais 45 segundos É nem sim, saúde Sendo a verdade, nada mais Esta é a sua última chance Foi avisado que é a sua última chance Assim como no seu último romance A mina te traiu Foi com menor e deu lance E quando cê foi trair Ela não deixou cê que revanche O bagulho foi tranquilo Foi sincero Cê não entende os trocadilhos Do samurai e nem do marcelo Cê tá com dois casais Pai fica gordinho Mas do mesmo jeito Tu ficou muito magrinho E o bagulho é sério Eu te pergunto Olha aqui Tu tá viciado em crack Ou fazendo teste pra faquir Tranquilão, moleque Eu rimando e tô chorando Vai ser sempre assim No final de escola chana Eu te ofereci um cara crack Pra ver se você se nutre Pra ver se cê para de ser Pela saga copiar rima de quinnoste Eu sei que no primeiro round Cê mandou uma que foi escrota Só que todas as suas rimas São criança Como se fosse uma garota Muito fácil cê falar do meu chinelo Falar do meu pé Cê tá ligado? Mulher que eu sei como é Aí, o bagulho é na levada Não adianta cê falar do meu pé Se a tua Kenny for herdada Direito de resposta MC Donk 45 segundos Batalha do Tony Check Tem que ir Batalha do Tony Ei, oi, oi, oi Se tá travando a manhã vários dias Tretado com a minha tia Só porque um samurai Em vez de cérebro tem melancia E o bagulho é doido Olha o tamanho desse crânio Não, mano, na moral Essa porra blindada ao ânimo Não tô entendendo nada Olha isso A disciplina Pode ser blindado o ânimo Não é blindado a minha rima Cê tá entendendo? Não vai adiantar Fazendo essa parada, mano Você nem vai argumentar Bagulho é muito doido Não, mano, você vai de queda Esse plaque que tá na mão Eu sei que é pena Não me adianta me oferecer Fazendo o meu rival e vou fazendo Sabe aqui do proceder Ainda quer falar que eu sou magro Não improvisado Valeu, pô, salto de falando Do mal lavado Até fugir um pouco do flow Meu mano, eu proceder Falou de hereditário Sua aparência também da ACD Ei, primeira batalha da segunda fase Já começou, tente Braba E eu quero muito barulho Para quem gostou mais Da rima do MC Tuck Para o que preferiu A rima do MC Saburray Com muita animação Para os dois MCs Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Samurray Para o que preferiu A rima do MC Dog Mais uma vez Pra confirmar, por favor Quem vota pra um Não vota pra outro Vamos gritar pra fora Da porra da boca, irmão Que a gente vem cantar aqui Pra todo mundo Gaspar e fala Pô, não fala assim com a plateia não Mas na moral Chato pra caralho Sair de casa Com vários trampos Várias correrias Pra fazer um bagulho de graça Pra todo mundo E o nego vem aqui não gritar É só gritar, irmão E é uma vez a cada batalha Corre, porra Corre, irmão Barulho para quem gostou mais Da rima do MC Samurray Barulho para quem gostou mais Barulho para quem gostou da rima do freestyle Do MC Dog Barulho para quem quer ver terceiro Doggy E aí Depois dessa até eu gritei Ah, então vamos passar aquela animação, velho Bom, bom, o bagulho é sério que ali dentro falou Como? Aê Aê Saia pro quinto dos inferno Pra combinar com a tua aparência Acima de nós Só Deus humilde, né não? Menor Acima de nós Só Deus humilde, né não? Menor Acima de nós Só Deus humilde, né não? Menor Acima de nós Só vejo o nariz desse irmão Acima de nós Só Deus humilde, né não? Abaixo do seu boné Tô vendo um melão Bagulha muito doido Meu mano Vai vendo que eu rimou agora Você não é ser humano Você é marciano Acima do meu boné Cê só tá vendo esse gol Menor Cê tá ligado Que eu não entendi seu som Você falou abaixo Porque contratou Me rebaixo Mas não Mas eu ganho de tudo Porque você aqui Não é cobra mais Acima de nós Só Deus humilde, né não? Cargulha doido Tá ligado Eu faço na improvisação Acima de nós Então eu chego tipo assim Eu tô acima de você E você Tá baixo de mim A lua cheia Clarela Rua do Capão Tá ligado Mano Eu chego aqui Na sessão A lua cheia Clarela Rua do Capão E a porra do nariz Igual a ponta de avião Não tá sério Nem no sapatinho Que eu vou te mandar pro cemitério Cê tá ligado Irmão Aqui não tô de bobeira Cê é magro Olha sua canela Igual o grafito de lapiseira Eu tô rolando o cemitério Gasta solo Proceder Lá eu contratar a love E vou doar pra você Que a sua é muito feia Moleque, moleque, moleque Tá ligado Tu não sabe fazer rap Bagulho é doido Tranquilão Cê já olhou pra sua aparência Igual a manga chupando cão Você tão feio Que se hc é o contrário Só pra você ver Como é que tá feita Tá ligado Menor Aqui Sem caô Mas sei que tu é algo Tô gravando o cu Fazer cocô E não vai começar Samurai que eu vou Que eu vou É muito feio Menor Samurai É só a primeira batalha Da segunda fase MC Samurai MC Doug Faça exonha MC Barulho para quem gostou mais da rima do MC Samurai Barulho que preferiu a rima do MC Doug Barulho para MC Doug Barulho MC Samurai MC Samurai classificado para a próxima fase